Música Nesta quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça analisou 49 projetos de lei. 29 propostas receberam o parecer favorável pela CCJ. Entre elas, a do deputado Daniel Librelon, que dá mais transparência aos relatórios de vistorias técnicas realizadas em qualquer obra pública. O deputado Luiz Paulo, relator do projeto, deu parecer favorável pela juridicidade. Segundo o parlamentar, a transparência nas vistorias de obras públicas como viadutos, pontes, túneis e passarelas é fundamental para a segurança da população. O poder público, em geral, tem uma precariedade imensa de fazer vistoria. E se puder divulgar, nós vamos constatar que a imensa maioria dos túneis, pontes e viadutos não tem inspeção periódica, do ponto de vista estrutural. Então, o projeto é interessante para chamar a atenção sobre essa questão. E também, às vezes, desaba um pedaço de túnel, ponte também cai, viaduto também cai. Se tiver transparência, a pressão da sociedade passa a ser maior para ter a vistoria e todo mundo saber se foi vistoriada ou não. Outro texto que recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas foi o projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro, que torna obrigatório o exame de ultrassom morfológico em hospitais e maternidades públicas estaduais. E o projeto do deputado Valdeque Carneiro, que prevê a possibilidade de cooperação técnica entre o Estado e os municípios fluminenses para a elaboração de planos municipais de mobilidade urbana, também recebeu parecer favorável pela juridicidade. Já a proposta que cria o programa de incentivo tecnológico à terceira idade recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas. O relator do PL foi o presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco. Esse projeto é um projeto importante porque dá acesso a ensinar, dá acesso a incentivo à tecnologia para a terceira idade, mais do que você movimentar um momento importante da vida da pessoa idosa ou da pessoa na terceira idade, é fomentar a possibilidade também de movimentar a economia, porque você pode dar a possibilidade de que ele retome o mercado de trabalho, você pode incentivar que ele retome a funcionabilidade para aprender, voltar para o ensino, para o ensino superior. Isso movimenta a economia também nas universidades, nas faculdades, e obviamente dá uma qualidade de vida muito melhor para a pessoa na terceira idade. E a tecnologia precisa ser acessível e por isso a importância de que esse projeto avance no plenário. Legenda Adriana Zanotto